Duração do programa. A duração é, se for ao workshop, 4 horas. Se for ali um day coach, alguma coisa, 8 horas. Se você vai fazer sessões ali em grupo, quantas sessões? 10? 12? O que eu sugiro vocês, principalmente que estão começando, para quem está começando só, para quem está começando, utiliza a mesma quantidade de sessões no qual você ou já faz ou aprendeu a fazer individualmente. Mas dá para fazer de diversas quantidades de sessões variadas possíveis. Conheço gente que faz com 5, com 4, com 6. Mas aí tem que dar uma olhada se esse programa está certinho. Não tem como ver isso de vocês. Por isso que eu sugiro que vocês utilizem aquela estrutura que eu montei, que ali não erra. Aí vocês vão pegando a experiência. E essa experiência vocês vão pegando. Aí vocês vão pegando o tarimba. Ah, dá para enxugar aqui, dá para fazer um com 5. Ao invés de você fazer um com 10 e faz um com 5, o que muda? Às vezes você pode mexer no valor. Ah, eu tenho um negócio de, sei lá, estou chutando aqui, 10 encontros eu cobraria 1.000? Ah, mas esse de 5 encontros eu vou cobrar 500. Você consegue mexer com os seus valores, tá? O formato do programa, presencial ou online? Ou híbrido? Presencial, online ou híbrido? Hilton, o que é híbrido? É presencial com online. Por exemplo, vou dar um exemplo do Máximus. A gente tem encontro presencial e a gente tem encontro online. Então isso é um negócio híbrido. Entendeu? Então é, e as pessoas... Ah, Wilton, mas as pessoas participam? Sim. Participam. Mesmo que às vezes, você vai fazer assim, ah, eu vou fazer um trabalho de sessões em grupo e talvez o último encontro vai ser presencial. E às vezes eu vou começar com presencial e depois todo o restante ele é online. Não tem problema, dá para você brincar com isso, tá? Então o formato sempre é você que escolhe. Eu tenho um formato melhor? Não, não tem. É o formato que você escolher. A única coisa que eu vou falar para você, quando você for vender o seu trabalho e ele for de sessões, você não pode cometer um pecado de você não falar a data e o horário para as pessoas. Porque a pessoa compra e depois você vai falar, ah, esse dia não dá, esse horário não dá. Então quando você for falar com as pessoas, já esteja com data e horário. Quem não quer, não quer e está tudo bem. Mas vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.